Imaginem um estrangeiro que está aprendendo português e escuta numa conversa a gente falando a seguinte frase É, cavalo dado não se olha os dentes Cavalo? Como assim do nada um cavalo na conversa? Isso também acontece com a gente quando ouvimos um ditado popular em inglês em que a tradução literal não faz muito sentido E isso aconteceu comigo recentemente Você já ouviu essa expressão? Quando você está passando por alguma mudança de vida ou quando você está trabalhando num projeto muito grande não dá pra agradar todo mundo Então essa expressão é usada nesse sentido de que a gente precisa fazer alguns movimentos que infelizmente não vai agradar a todos ou seja, não dá pra fazer um omelete sem quebrar alguns ovos Agora eu tenho um desafio pra vocês Eu vou falar um ditado popular em inglês e eu quero ver quem adivinha o que significa Don't talk the talk if you can't walk the walk Poste o seu palpite nos comentários, valendo! E se você quer mais dicas e curiosidades em inglês não esquece de seguir a página oficial de ACID Bye, bye!